Fazer, fazer, agora tudo o que convidamos aqui dentro, aqui fora ou lá dentro, ok? Temos algum problema? Vamos solucionar, tá aí. Procura as coisas do saqueiro dele! Transcriba ali de campo, só transcriba. Tá brincado, tá bom, 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 tá bom. Quem tá fora preparado pra chutar, companheiro, eu não quero ver ninguém fora brincando, ó, é! Dale, dale! Vamos, dois jogos seguidos, duas vitórias seguidas, vamos embora, a gente merece isso aí, cara, a gente merece, estamos fazendo por isso aí, foi por merecer, vamos embora, a gente vai ganhar um jogo, pai acredita, vamos ganhar uma chance, capricha e faz um...